Música Salve pessoal, ouvido falando aqui mais uma vez, bem vindos ao mundo mangás Hoje eu vou trazer para vocês uma review de coleção completa que é de Anohara Sim, esse mangá que a JBC relançou, não é uma repressão porque trocou o papel Mas novamente ela lançou Anohara aqui no Brasil em 3 volumes que estão aqui E eu decidi me trazer essa review de coleção completa porque esse mangá me impactou muito Eu estava louco para pegar ele, só que você não achava E tive a oportunidade de comprar os 3 agora e quero falar com vocês o que eu achei desse mangá Porém, antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais Os links estão na descrição Também virem membro, 499 você vai ter várias vantagens como Sorteio todo final de mês, grupo exclusivo no whatsapp, vídeos antecipados 499 clicado aqui embaixo, seja membro ou então virando membro pixie me chamando o instagram do canal E também tem a loja Mundos Infinitos, uma loja espetacular Estou deixando o link da página VIP do canal na descrição Entre lá que sempre tem algum cupom de promoção para vocês E quando fizeram suas compras, usem o link que vai ajudar bastante o canal Entrega rápida, embalagem perfeita da Mundos Infinitos E também o link do instagram do canal está aqui, está passando o arroba do instagram E o link está na descrição Sigam que quinta-feira vai ter sorteio de um kit de 5 mangás para vocês Um kit de 5 mangás para essa promo lá no instagram Mais um kit de 5 para o membro e mais 4 mangás para 4 membro Aproveitem, quinta-feira na live do instagram vai ser uma loucura de sorteio Mas de todos os recados, bora lá que eu quero falar um pouquinho de anuhara com vocês Então pessoal, antes de começar essa review Eu queria falar para vocês que eu sempre procurei anuhara para ter na coleção Ela foi lançada há muito tempo atrás, acho que em 2015 E ela foi lançada em papel jornal Só que eu não achava ela E a qualidade de papel jornal é muito inferior a outras que é produzida hoje em dia Só que a JBC veio e relançou ela de novo Porque não é uma reimpressão Porque ela trocou o miolo dela O papel agora é um pólen natural de 70 gramas Que simplesmente não deixa a transparência no mangá Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Daqui a pouco como que está a qualidade desse mangá, tá? A história, ela é de em torno de 6 crianças, tá? Que no meio de uma floresta, ela tinha um grupo secreto Que que era o quê? Elas tinham uma casinha lá Que elas fizeram a base dela E elas formaram o grupo chamado Super Peace Buster Que eram esses 6 amigos querendo mudar o mundo Querendo trazer paz para o mundo E era muito legal E essas crianças, quem fazia parte desse grupo Era o Jintan, que é a criança Que era a líder de todas, tá? Também tinha a Mena Tinha a Anaru Tinha o Yukiatsu Tinha também o Tissumune Tissurume, a Tissurume, né? E também o Isakawa, que era o Popo Essas 6 crianças, elas tinham características diferentes uma da outra Porém, viveu sempre junto O líder andava na frente Aí tinha o Popo, que era o brincalhão Era o meio Lelé da Cuca Aí tinha também a Tissurume, que era a última da fila Porque ela sempre olhava os amigos Para ver quem estava triste, quem estava feliz Para poder cuidar deles Porque, como diz a história O líder sempre olha para frente E sempre tem que ter uma pessoa atrás Para cuidar do restante do pessoal, né? Só que, infelizmente, esse grupo Ele foi desfeito de uma forma trágica Porque a Mena, ela, infelizmente, sofreu um acidente e faleceu E isso trouxe um trauma para essas 5 crianças Infelizmente, trouxe um trauma muito grande Que elas se separaram por conta disso E depois de muitos e muitos anos, tá? Que elas tiveram praticamente essa infância destruída Vem o começo da história Que é um jintão no quarto dele, deprimido Ele ficou antissocial Ele simplesmente não consegue ir para a escola Ele vive dentro do quarto Porque ele não consegue sair Porque esse trauma foi muito grande nele Foi muito grande, sabe? Só que um dia Ele, que era o líder do grupo Se depara com a Mena Na frente dele E ele pensou que ele estava tendo assombração Ele estava tendo a alucinação, né? E ele vai embora Sai, né? Não liga Só que ela aparece novamente para ele E ele vê que é o fantasma dela E o fantasma da Mena começa a acompanhar ele, né? E aí essa história mostra o quê? Vai mostrando que a Mena Ela quer que eles realizem um desejo dela E eles realizando esse desejo Ela vai poder partir do mundo Para outro plano De uma forma sossegada Só que quando esse desejo não for realizado Ela não vai conseguir ir embora E o jintã, ele tem outro problema Que ele perdeu a mãe dele Quando muito jovem também Então ele teve duas perdas muito difíceis A Mena e teve a mãe dele E a Mena era uma menina Que ele gostava demais, tá? E quando ela partiu Aconteceu uma reunião entre as crianças Que foi muito complicada Sabe? Que no decorrer da história Eles vão mostrando O que que ia acontecer na reunião O que cada um falava na reunião O que cada um fez Até infelizmente acontecer Essa tragédia com a Mena Tá? Aí, como a Mena apareceu Como fantasma para ele Ele começou a sair um pouco mais de casa Ela estava incentivando ele A sair mais para casa De casa, né? E ele queria realizar esse desejo E ele começa a reencontrar O pessoal do Super Piece Buster Que era o grupo dele Primeiro ele reencontra, né? A Anaru Que ela estuda no mesmo colégio que ele Só que ela estava completamente diferente Era de um jeito como criança Só que ela mudou demais Quando ela entrou no colegial Ela anda com as meninas descoladas E praticamente não falava com ele Também, depois de um tempo Ele encontra um pouco Na casa onde era o esconderijo Onde era a base secreta deles E o Popo, ele viajava o mundo Sabe? Ele viajava o mundo Para conhecer países Continentes diferentes E ele conheceu eles E ele começou a falar Que ele estava vendo a Mena E eles também queriam ver Um deles Algum deles Começaram a acreditar nele na hora Como o Popo Só que outros Como Yakiatsu A Tissuruca Foi um pouquinho mais complicado Para poder acreditar Mas conforme foi passando a história Eles foram se reunindo Só que esses dois últimos Eles estudavam em outra escola Que era uma escola muito mais envolvida Que era difícil para as crianças entrarem Porque tinha que fazer prova Tinha que estudar muito E eles estavam separados dos outros dois E do Popo também Que o Popo não estudava Ele só viajava Trabalhava e viajava Só que no decorrer da história A gente vê que cada um deles Sofre com a perda da Mena Cada um deles Se sente culpado De um jeito E a história vai mostrando Por que eles se sentem culpados E cada um sente De uma forma diferente E a gente consegue ver A dor de cada um Só que esse grupo Foi se reunindo novamente Para poder realizar O desejo da Mena Tá bom? E assim vai desenvolvendo a história Passa Eles tentam fazer uma coisa Não é Eles pensam outra coisa Não é Aí as vezes Acontecem algumas intriguinhas Principalmente do Yukiatsu Com o Tintan Né? Porque o Yukiatsu Não gostava muito do Jintan Por causa de coisas Ele gostava da Mena O Jintan Também gostava da Mena Então era um conflito Que eles tinham desde pequeno Né? Mas vai desenvolvendo Até que eles Até que eles encontram O motivo Que a Mena estava lá E eles querem realizar Só que para realizar Esse desejo dela Eles precisavam de muito dinheiro E eles começam a trabalhar Alguns já trabalhavam Começam a juntar dinheiro E o Yintan Que era o antissocial Ele começa a pegar força Para ir trabalhar Ele vai trabalhar No mercadinho Da Amaru Que trabalha no mesmo lugar Tá? Ele consegue superar Isso daí Ele vai trabalhar Simplesmente para conseguir Juntar o dinheiro E conseguir fazer o desejo dela E ele também ajuda o povo Numa construção lá Ele trabalha dia e noite Trabalha dia e noite Para poder conseguir Né? E é muito bonito Porque enquanto eles vão Tentando resolver isso Você vai ver que a amizade deles Vai retornando O jeito que um tratava o outro Vai retornando também Né? O jeito que eles eram Como criança Estava lutando Para eles adolescentes Para eles estudantes Né? E é muito bonito ver isso Só que essa história É muito emocionante Sabe? Você acontece algumas coisas Nela Que você fica muito Impactado Fica muito impactado E hoje eu sei Por que essa história É tão boa E eu não me arrependo De ter esperado Tanto tempo Para poder pegar Depois que a Neta BC Relançou ela Meu Excelente Porque é uma história Que realmente vale A pena você pegar E o final Obviamente eu não vou Contar para vocês Não posso contar para vocês O final dessa história Se vocês quiserem Que eu faça review Com o final Vocês falem para mim Que eu posso começar a fazer Só que dessa vez Eu não vou falar o final Mas eu posso falar Que foi um final Muito bonito Eu chorei no final O volume 3 Fez eu chorar De emoção Com as cenas Com o que estava acontecendo No final Do mangá Também eles vão Algum deles vão Para a casa Da mãe da Mena Da família E eles veem que A família da Mena Principalmente a mãe Não conseguiu Seguir em frente Por causa dela Então era mais Um problema Que precisava Ser solucionado Então São vários Vários fios Que foram se interligando Para chegar No final E o final É excelente Gente O final É excelente E essa história Realmente me impactou Muito Cada personagem É de um jeito Conforme eles foram Se encontrando Foi muito emocionante Ver Sabe As vezes As intrigas deles Porém O carinho O amor Que eles sentiam Um pelo outro E ver que Eles se separaram Por causa Do falecimento Da Mena Só que depois Eles se juntaram De novo Justamente Pela Mena Ter voltado Só que só O Jintan Conseguia ver ela Só que Depois de um tempo Ela começou A dar alguns sinais Para eles E eles realmente Viram que a Mena Estava com eles E o final É muito lindo E meu Só de lembrar Já me deixa Até um pouco emocionado De tão bom Que é esse final Também tem Live action Dele E também tem Se não estiver enganado Tem o anime Dele também Então eu quero Um dia assistir Eu vou tentar Procurar Se na Crush Se não tiver Eu vou procurar Em outros lugares Para poder assistir Porque a história É tão boa Mas é tão boa Que realmente Me fez querer Pegar e assistir Esse anime Não live action Mas um anime Para saber Como que realmente Ele é Porque eu acho Que é muito Muito interessante Poder conhecer Tá? Agora vamos ver Como que está O material Que eu já volto Então pessoal Agora a gente vai ver A qualidade do mangá E vamos ver Como que estão As capas Como que está dentro Bora lá Primeiramente Vamos ver o volume 1 Aqui que nós temos A Mena Do lado esquerdo E temos o Jintan Do lado direito Eles são os personagens Principais Assim pode ser Líder do grupo E a fantasma Que infelizmente partiu Que era uma das Amigas Desse grupo De seis pessoas É bem bonito O original Da Shou Heiwa Buster E o mangá É da Mitsuzumi Temos aqui Temos aqui A lombada Que é bem Bonitinha E aqui A parte de trás Está com uma Sinopzinha E os dois personagens Ao contrário Pode ver que eles Ficam ao contrário No segundo volume A gente consegue ver O Yukiatsu Do lado esquerdo E a Tissuruka Tissuruka Que está no lado direito Mesmo esquema Do volume 1 Os dois aqui Pode ver como Eles são bem legais A lombada Agora é roxa Ou lilás Não sei E aqui A parte de trás Dele E o terceiro volume Nós temos Aqui A Anaru Do lado esquerdo E temos o Popo Do lado direito Eles todos Crescidos já Estão como criança No começo do mangá Também Aqui é meio Rosa E aqui A parte de trás Do mangá Agora a gente vai ver Como que está o mangá Por dentro Vamos abrir ele Primeiramente Temos aqui Essa parte colorida Com a Anaru Pequena Bem bonita Essa parte colorida Do mangá E aqui Nós temos A parte de dentro O papel Como eu disse É um papel polinatural De 70 gramas Pode ver que não tem Praticamente nenhuma Transparência Isso que a luz Está bem em cima Gente Esse papel Tem uma qualidade Muito boa Tem uma qualidade Muito boa E simplesmente Gente É muito bom É muito bom Eu Como eu falo Quando tem que elogiar Eu elogio Quando tem que criticar Eu critico Mas dessa vez Eu vou elogiar A JBC Porque a qualidade Desse mangá Está excelente Está vendo O mangá Passa muito bem Não tem crack Nem nada E está aqui Então é um papel Polinatural 70 gramas O preço de capa É 39,90 E ele é livre Para todas as idades Recomendo bastante Vocês pegarem Porque o material Está muito bom Está aqui A lombada junto Vamos ver como fica junto Essa aqui A lombadinha junto Fica bem bonita Na verdade é assim Da contrário Mas tem problema Está vendo É bem legal Está bem bonito A qualidade desse mangá Agora vamos trocar E vamos ver se Realmente vale a pena Ou não Comprar ele Então bora lá Bom vocês viram Que o material Está muito bom A JBC caprichou Dessa vez Esse papel polinatural É muito bom Está bom Porque ele é Meio muito amarelado Só que eu gosto Desses papéis assim Que não dói a minha vista Quando eu leio Em papéis desse jeito E miolos desse jeito Eu gosto bastante Principalmente o polinatural Então Foi uma escolha certeira Da JBC ter feito Esse mangá No papel polin Tá bom E o que eu posso falar Desse mangá É que vocês tem que pegar É um mangá espetacular Eu gostei demais São só três volumes Então é uma coleção rápida E eu recomendo Vocês pegarem Antes que acabe Porque provavelmente Vai acabar uma hora Porque a história É muito boa E tinha muitas pessoas Atrás deles Então peguem Coleção rápida Três volumes Você acaba rápido De ler elas Ela né E você principalmente Vai se emocionar Porque é um mangá Muito bonito É um mangá Que mostra a superação Desses jovens Com o Bach Eles tiveram Com a perda De uma amiga E anos depois Eles se reencontram Pra tentar superar Tudo isso E eles Conseguem Então leiam Que é muito bom Tá bom Comenta aqui embaixo Se você já lê O Anu Hara O que vocês acham De Anu Hara Quero saber A opinião de vocês Tá bom Tá passando o nome dos memes Pra que agradeço bastante Pessoal Muito obrigado Pra quem ficou até aqui Valeu E fui Tchau 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 Tchau